Eu estou atrasado, estava preso em uma reunião, depois preso no trânsito, eu falei, espera aí, será que eu estou facilitando a chamada antes de começar? Bem, bem-vindo para... Estou preso, que diabos? Eu tive um desses momentos que eu falei, porra, isso e aquilo, eu estou atrasado, eu falei, espera aí. Eu tenho um gégol maravilhoso cuidando de mim, então eu mandei uma mensagem, ei, estou atrasado, por favor, cuidem de tudo. E aí tudo ficou bem, e não, nenhuma mágica aconteceu, e eu nem cheguei no tempo como se fosse mágica, não. Às vezes, é o que é, e cabe a você, como você lida com a situação. E se você não puder mudar algo, bem, então você pode desfrutar dela. Bem-vindos a esse Zoom gratuito, estou empurrado, que diabos. A ideia desses Zoom surgiu durante a temporada de final de ano. Tive tantas conversas com as pessoas que disseram, eu estou emperrado, estou estagnado, eu não sei para onde ir, eu não sei aquilo. As pessoas, de alguma forma, estando irritadas por as coisas não estarem se movendo como planejado, e aí elas não tinham o suficiente para fazer, e eu estava, espera aí, isso é um ótimo tópico para o Zoom gratuito, pois quantas pessoas se irritam quando, na verdade, elas estão apenas emperradas, e o que há de errado com estar emperrado, estagnado? Eu acabei de voltar do evento de seis dias na África do Sul, onde tivemos essa oportunidade e possibilidade única de estar com os animais, de estar com a natureza, por seis dias, e na verdade eu cheguei dois dias, foram quase dez dias. Cheguei dois dias antes. Falei para a minha própria situação, pois eu vejo que, ah, isso não está movendo, isso não está movendo, isso parece estar emperrado. E eu tive esse maravilhoso, maravilhoso download que muda o jogo da experiência de olhar para a natureza, olhar para o seu corpo. Quando você olha para a natureza, quando você olha para o seu corpo, a natureza nunca para, a natureza sempre cresce. Você já viu o grama não crescer? Você já viu árvores não crescerem? Lindas flores não florescerem? É claro que elas morrem, mas chega outra. E daí eu olhei, tá bom, isso é a natureza, a natureza sempre muda, mas olha para o seu corpo. Você tem unhas, quantos de vocês se irritam por ter que cortar unha toda semana, ou a cada três dias ou duas semanas? Tem um profissional, sabe, no cabeleireiro, nós temos que cortar nossos cabelos, pois está crescendo constantemente. Eu também ouvi que nosso nariz está mudando constantemente. Tudo que deriva da natureza está mudando constantemente. Então, quando você tem a sensação de que você está estagnado, e se essa fosse a sua mente esperando uma mudança, e se estar estagnado não existisse? E se isso fosse só um sinal de, espera aí, vamos mudar algo, vamos fazer algo diferente? Isso, nós somos um, nós derivamos da natureza, nossos corpos nos mostram como tudo é facilidade, alegria e glória, como tudo se move e muda constantemente, e tem a nossa mente, então. A mente diz, deve ter algo de errado, porque isso está estagnado, nada pode estar estagnado. Vocês entendem isso? Você não pode estar estagnado, seria contra a física, seria contra a natureza, contra tudo o que cria, a vida e o viver no planeta Terra. Só pode ser uma mentira. Só pode ser uma mentira, você não pode estar estagnado. A única vez que você está estagnado é no minuto que você cai morto. Mesmo então, você segue em frente e arruma um novo corpo, então, obrigado pessoal, era isso que eu queria compartilhar, minha grande conscientização de, sim, só pode ser uma mentira, isso só pode ser uma mentira, estar estagnado. Você não pode estar estagnado. E tem uma pergunta no chat, por favor, você pode falar mais sobre estar estagnado com situação do corpo, como dor ou estar acima de peso? Tudo bem, a dor é estar estagnado? Estar acima do peso é estar estagnado? Nossos corpos se comunicam conosco, ok? Dor, como um fossilizador de classe 3 dias de corte para vocês que ainda não sabem, a dor é uma forma de comunicação, ok? O corpo nos diz para fazer algo diferente. A dor não é errada. E nossos corpos também têm essa habilidade incrível de sentir e perceber o que está acontecendo no universo das outras pessoas e nossos corpos, então, querem curar. Então, isso se aplica a cada situação onde você está emperrado, quer seja a dor, quer seja com o seu negócio, com a sua situação financeira, com o seu fluxo de dinheiro. Claro, você pode estar emperrado ou estagnado com o dinheiro, significa que você precisa de 5 mil dólares, mas só tem dois no banco? Você não está realmente estagnado, ok? É uma situação momentária que você pode lidar. E tem perguntas que você pode fazer quando você se sente estagnado. A mais básica, aquela que abre tudo. Isso é verdadeiro mesmo? Verdade. Eu estou estagnado? Estou realmente estagnado? Quantos de vocês usam estar estagnado com uma desculpa feita para, sei lá, estar de mau humor, mal-humorado e meio que reclamar das coisas? Quão aceitável socialmente é ter problemas? E aí você apenas reclama e reclama e reclama sobre estar estagnado, ao invés de falar, espera aí, eu estou estagnado? Verdade. O que é isso? Eu posso mudar isso? Quantos de vocês conhecem as ferramentas básicas de Access Consciousness, fizeram um fundamento? Vocês estão todos meio avançados aqui? Você sabe? O que é isso? Eu posso mudar isso? Se sim, como mudo isso? O que é isso que faço com isso? Posso mudar isso? E sim, como mudo isso? E você pode lidar com isso também quando pensa que está emperrado, estagnado? E aí acrescenta a segunda pergunta. Isso é meu? A quem pertence isso? Eu subestimei a habilidade do meu ser, do meu corpo, de perceber o que está acontecendo na realidade das outras pessoas. Sabe? De repente você está sentindo, sei lá, com raiva ou triste, ou de repente você está desesperado. E daí você fala, espera aí, isso é meu? Isso é meu? Ou eu não estou consciente do que está acontecendo no universo de todos os demais? Você tem que olhar para você como uma grande esponja, sabe? Que suga tudo, como um radar. Tenta ser um radar em uma torre de controle do aeroporto e não detectar os aviões que estão vindo. Não, você tem esse radar ligado. Você sabe o que está acontecendo no seu mundo. Então, isso basicamente é a informação que eu quero compartilhar com o mundo, que estar estagnado é uma mentira. Porque tudo, especialmente você, tudo que deriva da natureza, tudo que está vivo não pode estar estagnado. Seria contra a física, seria contra a natureza, seria contra tudo que é a vida. Então, deixa a sua mente saber. Avisa a sua mente quando você tem a sensação de estou estagnado. É uma mentira. E para descobrir que não é seu, a pergunta, a quem pertence isso? O que é isso? Posso fundar isso? O que faço com isso? É ótimo para começar. O que você pode fazer, então, é fazer aquela pergunta de um milhão de dólares? O que precisa mudar aqui? Porque sabe de uma coisa, quando você sente ou pensa que está estagnado, quem criou essa situação? Você. Nós somos os criadores. Se vocês olharem para as suas vidas, ok? Se você olhar para a sua vida como ela está agora, onde você está na vida, sua situação financeira, a situação do seu parceiro, do seu corpo, do seu negócio, onde você está agora, você criou isso de uma forma ou de outra. E isso não significa, ai, é culpa sua que você é tão fodido, é culpa sua que você tem tantos problemas. É o oposto. É, uau, eu criei isso, sabe? A boa notícia, você criou. Então, você pode mudar isso. Para mim, essa é a informação mais poderosa que eu obtive quando eu comecei a fazer classes de Access Consciousness, sabendo que eu sou o criador da minha vida, eu crio cada situação. Mas isso não está errado. Não significa que eu sou idiota. Olha quantos erros eu cometi. Não. É o empoderamento máximo e o saber máximo de que podemos mudar tudo, pois criamos isso. Você criou, então você pode mudar. Eu estou falando demais. Vocês têm perguntas? Sim. David diz, Laura, eu tenho algumas perguntas que vieram. Sim, por favor, vamos para as perguntas. De outra forma, eu vou falar o tempo todo. Então, eu uso as ferramentas e, bom, as coisas mudam. Tem uma área que parece não mudar, é o dinheiro. Eu uso as ferramentas e ainda assim eu não tenho o suficiente. Qual é a diferença? Desculpa, o que há de diferente no que eu estou sendo com dinheiro que não permite que isso mude? Bem, quando se trata de dinheiro, negócios e dinheiro, eu acho que são as áreas onde as pessoas mais ficam estagnadas. E sabe por quê? Sem ter você aqui para uma facilitação, eu basicamente posso supor o quanto você odeia o dinheiro. O quanto você odeia o fato do dinheiro ser tão poderoso. Você está sonhando de um mundo onde você paga com bondade e consciência. As pessoas odeiam o sistema monetário que a nossa sociedade é baseada. Elas aprenderam na infância que é injusto, que você tem que trabalhar duro, que é culpa do dinheiro, que tudo é sobre dinheiro. É uma energia tão incrível, tão intensa que as pessoas fazem significante. Se você está emperrado na sua situação com o dinheiro, pegue um pedaço de papel e escreva o quanto você odeia o dinheiro. E daí faça uma segunda lista, o quanto você ama o dinheiro. E aí vá, passa por cada ponto de vista que você escreveu e o quanto eu me odeio por amar o dinheiro tanto assim. Especialmente se você tem um histórico espiritual onde aprendemos que temos que ser acima do dinheiro e tem coisas na vida que não se compram. Qual é? Dá um tempo. Dinheiro não é um valor, ok? Que você está competindo com amizade, gentileza, consciência. Dinheiro é como o óleo do motor. O dinheiro só é feito para tornar a sua vida mais fácil. Se você pensa que o dinheiro não pode te comprar amizade, isso é besteira. Mas se você tem muito dinheiro e um amigo próximo, você pode usar o dinheiro para deixar o seu amigo feliz. Pois você pode comprar presente para ele, pode levá-lo para jantar. Você pode emprestar o dinheiro para ele pagar o lugar dele. Essa é a ideia do dinheiro. Apoiar o que você escolher, sem nenhum ponto de vista. Se você está emperrado com a sua situação financeira, recomendo muito que você olhe para isso. Talvez você queira fazer o livro Como Se Tornar Dinheiro, pois é aí que são todas essas perguntas que te fazem olhar, sabe? Para todas essas áreas onde você não quer olhar. E não está errado odiar dinheiro. Quando eu cresci, eu odiava dinheiro, pois eu achava que era injusto ter pessoas tão pobres e outras tão ricas. Bem, sete anos atrás, quando encontrei ex-conscius, eu falei, peraí, a pobreza é uma escolha. Ser rico é uma escolha. Vítima não existe. Tem centenas de milhares de exemplos no mundo de pessoas que começaram do zero. Se você pegar um desses exemplos e olhar para Hollywood ou Bollywood, mas se você olhar no mundo, aqueles que verdadeiramente desejam ter uma vida a viver, elas fazem isso. Não importa como for, perdem tudo, começam do zero, começam de novo. Por favor, não compre a vida. A mentira é que você pode ser uma vítima. Tudo que você escolhe, tudo que você tem, tudo que ocorre na sua vida é uma criação sua. E por favor, leva como um verdadeiro empoderamento que é essa informação. Você criou, então você pode mudar. Não há nada que você não possa mudar, incluindo sua situação financeira. Legal, diz Laura, obrigada. Ok, eu tenho outra pergunta. Eu trabalho em marketing, relações públicas, e ultimamente eu estou ficando cada vez com mais raiva. E quão difícil é como mulher, às vezes, me encontrar num círculo imenso. Eu não tenho que ir, eu não tenho muito respeito. E como posso mudar isso? Uh, um dos tópicos favoritos, manipulação. David diz, ha, ha, ha. Primeiro de tudo, quando você está com raiva constantemente, a quem pertence isso? Quem, na verdade, está com raiva perto de você? Especialmente nas empresas, as pessoas estão frustradas, cansadas, as pessoas não querem trabalhar, você tem que entender uma coisa. Isso é uma informação básica. Você é diferente. Você é humanoide, você é criativo, você ama mudança, você trabalha. O seu propósito da vida é se divertir. Sair numa aventura, você desfruta de viver, você curte viver, você gosta de mudar. Mas nem todo mundo é como você. Tem várias e várias pessoas, eu acho que mais de 40%, que não tem desejo nenhum de mudar, que não tem desejo nenhum de viver. Você quer ir trabalhar, receber o pagamento, ir para casa, sentar no sofá e ver TV. Isso. Eles não querem ser criativos. Sim, provavelmente 50%, mais do que 40%, 60%, 70%. Então, por favor, não espere ou suponha que as pessoas são como você. Você é a exceção. Você é um humanoide super criativo, que trabalha nesse grande consultório, consciente de tudo o que acontece ao seu redor. Então, esteja consciente a quem pertence a isso. E se você não for respeitado no mundo de homens, então, vamos criar algum respeito. E vamos manipular as mulheres. Tem formas incríveis ou oportunidades incríveis de manipular. Não lute, manipule essa ajuda, faça perguntas, não lute com eles, não lute contra eles, lute por você. E lutar por você significa começar o dia com uma pergunta, quanta dispersão eu posso ter hoje? E não leve nada para o lado pessoal, especialmente no local de trabalho. Não leve nada para o lado pessoal. Nunca se transforme num capacho. E manipule, manipule. Se você fizer perguntas para as pessoas, ao invés de atacá-las e falar para elas, você só pode ganhar. Porque uma pergunta sempre abre novas possibilidades, novas energias. Uma pergunta é como um abridor. Você já viu um grande portal ou uma compota que você abre e novas possibilidades caem? E comporta? Especialmente mulheres nos negócios, eu acho que eu fiz... Será que eu fiz uma chamada, um zoom gratuito anos atrás, sobre mulheres nos negócios? Tem ferramentas, eu acho que na classe de negócios feita é diferente. Tem uma sessão inteira no manual sobre como lidar com colegas no que te trabalham. E tem formas maravilhosas de manipular as pessoas com quem você trabalha. Não de uma forma ruim, mas na verdade, você tem que estar disposto a ver quem eles são. E qual é a agenda deles, mas não leve para o lado pessoal? E provavelmente tem tão longe, só que eu posso ir para o zoom gratuito e não leve para o lado pessoal. Uma vez que você não leva para o lado pessoal, eles estão sendo idiotas, não estão te atacando. Por que você daria poder para outras pessoas e permitiria que elas te deixaram sentir raiva? Se você comprar mentiras, se você reagir aos outros ou lutar contra, você está sempre sob o efeito dos outros. E quando você está sob o efeito de, você não pode liderar a sua vida. Mas você pode contornar isso com um conjunto de ferramentas, onde você aprende que ferramentas há e que perguntas a fazer. Então você começa o dia como uma rocha na correnteza. Você sabe quem você é, você sabe o que você quer e está disposto a fazer o que se requer para conseguir. Você não quer estar certo, você não vai lutar contra e não vai reagir. E isso te transforma na pessoa mais poderosa e irresistível da sala. E daí você nem vai notar o que as outras pessoas dizem, porque você vai ser tão intimidadora que isso vai parar. E se quiser saber mais sobre isso, compre o livro da Simone, Alegria dos Negócios. Está tudo lá. E sim, eu farei uma classe de negócio feito diferente, porque é uma das minhas classes favoritas. É a única classe que mudou, na verdade, a minha vida inteira, meu trabalho, os negócios. Foi há sete anos atrás, eu fui para uma amostra noturna da Simone, a Simone, a Simone em Estocolmo. Sobre um negócio feito diferente na época, eu tinha uma firma de advocacia muito bem cedida, eu ainda não tinha imobiliária. E ainda assim eu não estava feliz, porque tudo era trabalho duro, tudo era luta, tudo era... Ah, e eu queria desistir de tudo. Aí eu fui no microfone e fiz uma única pergunta. E com aquela resposta, minha nossa, ainda estou vivendo o que Simone Milazas disse naquela noite. E não, eu não vou compartilhar. Eu vou compartilhar na minha próxima classe de negócio feito diferente, para que eu possa promover a classe agora. Eu adorei a sua manipulação, David. Agora eu estou realmente empolgada, a Laura disse. E no evento de seis dias, teve muitas coisas novas que vieram sobre realidade presuntível ou presumível. E eu acho que você vai compartilhar isso também. Você pode falar sobre isso agora, ou tem outra coisa que a gente precisa abordar. Provavelmente você sabe que a Axis é uma modalidade que sempre muda. E como eu disse, como o Axis sempre muda, é porque é consciência, a consciência é a natureza, e a natureza é o planeta. Você não pode não mudar, ok? Portanto, neste evento de seis dias que tivemos na África do Sul, Gary e Dan, encontraram um novo tópico, realidade presumível. Realidades presumíveis, um tópico que foi tão profundo, e falamos seis dias seguidos sobre isso. Como se aplica a cada área da vida? E realidade presumível, basicamente, tudo que você pensa na vida, isso é dado, isso é um fato, isso é, sabe, eu nasci nesse país, e portanto, eu sou mulher, e portanto, isso é difícil. Quem fez a pergunta, sabe, no mundo dos homens não me respeitam como mulher. Isso é uma realidade presumível, onde você nem sequer questionaria, sabe, coisas na vida são incomodadas, como a física, gravidade, sim, isso é física, não se aplica à mentalidade, e em todos os lugares na vida, onde você pensa, isso é um fato, isso é certeiro, é aí que você funciona a partir de realidade presumível, onde você nem sequer se permite fazer uma pergunta, ou não pensaria em fazer uma pergunta, e isso te tranca. Isso bloqueia a vista das possibilidades ilimitadas que você verdadeiramente tem. E também eu tive o privilégio de conversar com o Simon Milassas, que está fazendo uma classe de negócio feito diferente no mesmo final de semana que eu, e daí estávamos compartilhando, extrapolando possibilidades de como podemos incluir realidade presumível, a conversa do evento de seis dias para a classe de negócio feito diferente, e sim, vamos lá, isso precisa sair no mundo. Quantas realidades presumíveis você tem sobre você no negócio, onde você diz, ah, isso não é uma opção nessa vida, eu não tenho diploma no universitário, então eu não posso, eu não nasci rico, eu não nasci rico, então eu não posso, eu não tenho isso, então, portanto, tem vários aclaramentos e perguntas que eu fiz com Simone, que uau, isso muda tudo, o mundo dos negócios lá fora, tudo é baseado em realidade presumível, pois é isso que eles querem, isso mantém a forma dos loucos humanoides, impede os humanoides de virem tomar, assumir, e não compra as mentiras de que as limitações podem existir, e isso é um topo grande, eu estou muito empolgado, comecei a fazer anotações e preparar alguns aclaramentos, então vai ser uma coisa grande. Bem, obrigada, estou muito empolgada, a Laura disse. Eu também, David disse. Então, David, nós temos mais uma pergunta, que foi enviada antes, se eu puder fazer essa pergunta. Como eu sei quando o meu projeto está pronto para ser criado? Geralmente, eu empurro meu projeto e perco a conscientização baseada no estresse. Bem, obrigada, é uma pergunta maravilhosa. Como você sabe quando? Ao ser e viver, a pergunta. Quando você quer começar um negócio, você tem um projeto, tem uma ideia, você não pode fazer tudo ao mesmo tempo, e provavelmente não é a melhor escolha que você possa ter, ou a melhor opção. Mas a pergunta que você pode fazer, se você se conectar com um projeto, o projeto é uma própria entidade energética, um negócio é uma entidade energética. a sua ideia de negócio, tudo que você tem como ideia de negócio, tem a sua própria entidade energética, você pode senti-la, saber como seu melhor amigo. Então, se você quiser sair para jantar com o melhor amigo, o que você faz? Você pergunta, Ei, você quer sair para jantar? Você pergunta para o seu projeto? Ei, você quer ser instituído agora? Não, por quê? Realidade presumível, pois você supõe que você tem que ser aquele que tem que decidir o momento certo para certificar que funciona perfeitamente, sabe de uma coisa. É tudo besteira. O projeto vai te dizer, você vai saber. Você pode começar, você pode se treinar a se comunicar com o seu projeto e fazer pergunta, ao invés de tentar entender logicamente qual é o melhor momento para começar. Você vai para a pergunta, você senta, relaxa e confia que no momento que o projeto quiser decolar, você vai saber. Você vai saber. E você pode praticar isso, tem ferramentas. E se você quiser descobrir quais são as perguntas, compre o livro das Mãe Milações Alegria dos Negócios, é um tópico grande, num negócio feito diferente, sobre, na verdade, instituir as suas ideias de negócio. Todos nós temos ideias maravilhosas, está tudo em nossas cabeças, somos super criativos. A parte difícil, na verdade, é montar tudo e instituir isso, colocar em ação. Mas não se preocupe, tem ferramentas e técnicas e perguntas maravilhosas que você pode fazer e também sistemas para montar que vão te ajudar e te auxiliar a continuar indo e sendo a pergunta constante. Pois funcionar num checklist não é como você institui um negócio de, um negócio múltimo milionário, um negócio de 100 mil dólares ou de 10 mil dólares, como quer que você queira começar? forçar a existir, fazer trabalho duro? Para mim, já deu. Sete anos atrás, quando eu fui para a degustação noturna, eu era um maníaco por controle de magnitude, eu não deixava que ninguém me ajudasse como advogado, pois eu pensava, eu sou advogado, eu sou parceiro, eu sou sócio sênior, eu tenho que fazer tudo. Bem, será que eu estava enganado? Agora é uma realidade completamente diferente. Sim, você pode delegar, sim, você pode pedir ajuda, especialmente com esses projetos. Por favor, lembra do exemplo que eu dei se você quiser sair com um amigo, você mandou um WhatsApp, ou mandou um Instagram, ou talvez você faz a moda antiga e liga no telefone, você quer jantar? Aí você vai saber. Trata o seu negócio, o seu projeto, a sua ideia de negócio como o seu melhor amigo, o seu... Ei, você quer ir em uma aventura? Você quer sair? Ei, o que você está fazendo hoje? É assim que você se comunica e você vai obter uma resposta. Você vai obter uma informação e vai saber exatamente o que fazer. Muito obrigada, David. Eu tenho que dizer, sabe, você está aqui a meia hora e nos deu uma tonelada de coisas, o que é maravilhoso. E sabe, nós temos quatro, bem, quatro horas com você em breve. Então, uau, vai ser muito bom. Muito obrigada. Obrigado você. E, por favor, se você acabou de chegar para descobrir porque você está emperrado ou quer negócio, ou quer dinheiro, ou o que quer que seja, que você está estagnado, vai e pesquisa. Maravilhosos livros, ferramentas, perguntas para fazer. E para perguntas, basicamente, é a melhor forma de começar cada área na vida. Ah, eu não estou gostando disso. Ok? Então, não fica emperrado. Vai para a pergunta e se lembra. Você é um produto da natureza. você não pode estar estagnado. Da próxima vez que você se sentir estagnado, vá e encontre uma grama que para de crescer. Tá bom? Boa sorte com isso. E se lembra que estar estagnado é uma mentira. E que nada pode te parar. E que não há nada lá fora que você não possa lidar. Ok? Então, seja isso. Saia, conquiste o mundo. Chega de estar estagnado. Obrigado a todos. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.